e olha só galera começar o vídeo que tu acha começou o vídeo vamos começar aqui atrás que tu acha mas eu acho que então mano você dormiu aí tava postando um vídeo a então já que você tá aí te atrapalhei desculpa mano então já começa o vídeo aí já que você tá aí fala aí gurizada para quem não conhece eu sou o joaquim estou aqui no canal do lucas tem vende vlogs para mostrar esse super carro que é uma máquina é um espetáculo levou a gente do norte ao sul do sul ao norte na verdade foi quase do sul ao norte é isso aí vamos vamos para o vídeo então depois da vinheta olha eu aqui de novo fala rapaziada e aí como é que vocês estão vocês estão bem olha começando aqui no outro vídeo aqui para vocês vou mostrar hoje o carro que nós alugamos é lá em liverpool né eu ia filmar o carro lá em liverpool para vocês mas que acontece galera é lá eita tem alguém me ligando aqui para ele pronto me ligaram que acontece galera é eu ia gravar o vídeo do carro lá em lá em liverpool mas que acontece nós já amanhecemos né acordamos e já viemos para cá para escoça aqui em hendiburgo então aqui nós vamos gravar o vídeo do nosso carro que nós alugamos vou mostrar para vocês é um carro muito bacana muito legal e mano foi um carro barato que achamos que valeu a pena alugar então hoje estamos aqui em ediburgo vamos filmar agora o carro que nós alugamos quanto pagamos mostrar que é um carro comum também e mostrar aí o joaquim dirigindo na direita galera isso primeira vez dele dirigir na direita e vamos ver como é que ele vai sair e olha só hein o garoto agora tem habilitação cartas de condição lá em portugal e ele tá agora dirigindo aqui na escócia é para a esquerda tá ali você acha que dá conta não sei eu acho que você já pode já pode é o problema é aqui ó é a calçada é os negócios é diferente acabei de aprender aprender entre aspas né ué peraí que tem alguma coisa aberta deixa eu ver é vai 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 nós já vamos descobrir já que tá pitando pneu pneu ah pneu acho que eu olho também o óleo não olha eu falei de mão né que você não abaixa vai agora você entra aqui na direita aqui também e é não é só o pneu que tem que encher nossa uma diferente lembra que você tem que entrar na direita na esquerda aí vamos parar tipo lá para frente sabe ele não trocou a marcha ainda que ela tá sempre na primeira e cuidado aí ó aí aí espera aí não é louco não tá muito diferente andar com a mão na marcha é diferente então né velho agora achar um lugar estaciona aqui ó estaciona aqui para nós filmar eita já que aí vem tipo afastada agora volta e a polícia tá vindo atrás de você hein agora é olha aí como é que é a marcha nossa senhora nem gatou a réu já que tá nervoso que ela é diferente mano é ruimzão né galera dirigir na direita não é para mim na moral aí tá bom tá bom aí e é isso galera vou mostrar agora era só não repara na sujeira na sujeira que tá aqui mas enfim vou mostrar agora para vocês esse carro que nós alugamos é um ford cá tá vendo mas é um ford cá dos novos aí ó tem o painel de multimídia tem USB tá ar-condicionado completinho é só é até as quinta marcha aqui tem o tec para desligar que é aqui é como é que fala tá start stop né para desligar e aqui é para desligar as trações tem café tem nossa essa latinha de 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 monster que é da hora eu comprei para levar para ver ser na minha coleção aqui embaixo é comum é cinco aqui aqui atrás né é comum é cinco lugares né só não repara aí um monte de travesseiro que tá aqui é porque eu te levei dormindo mas enfim olha aí o carro como é que é mostrar para vocês tá cheio de riscado tá vendo ó alguém riscou com força eu já filmei obviamente se eles falar esses riscados aí tal não fomos nós tá é e as rodas tudo arranhado não arranhei nada olha aí ó tudo arranhado aqui alguém quebrou e para abrir o tanque de combustível olha só tem que ser assim ai meu deus do céu pronto já tá tudo tudo assim é eu aluguei um carro só de quatro lugares aquele da fiat sabe só que acontece é ela me deu esse aqui que é mais espaçoso tá ó ford cá mais e aqui atrás a placa é amarela como eu já falei para vocês nos vídeos aí e mano é um carrinho bom tá quebrando galho demais para nós atrás não é vidro elétrico né é é manual eu vou até erguei o outro lado eita eu te erguei aqui esse lado porque esse lado aqui tá meio baixo pronto erguei e é isso aí ó um ford cá esse aqui é nosso carro aqui é em liverpool na inglaterra aluguei por três dias e meio quatro dias aí aluguei ele por quatro dias já que até deixou a porta aberta desse lado não tem nenhum tipo de risco sabe olha aí não tem nenhum tipo de risco é mais do outro lado só tá quebrado aqui ó eu já até filmei também tá quebrado aqui tô até enferrujado tá vendo enferrujado aí ó e é isso é esse carro aí é nós alugamos por quatro dias foi 140 euros por quatro dias anos porém que acontece eu sou eu tenho uma idade abaixo do esperado deles né eu tenho 23 anos para quem não sabe e abaixo de 28 anos é mais caro galera assim porque é jovens que já tirou a carta basicamente irresponsáveis né não é meu caso são meninos bem responsáveis mas o que acontece abaixo de 28 anos é mais caro então eu tive que pagar 100 euros a mais sim eu tive que pagar 100 euros a mais então eu paguei 240 euros em quatro dias esse carro tá caro tá caro óbvio né mas enfim é é isso ou nada porque para se locomover para conhecer os outros países como nós queremos tinha que ser tinha que alugar então nós alugamos e não me arrependo como vocês sabem toda decisão é uma decisão e nós decidimos alugar esse carro tá tá quebrando um galho demais tá deixando olha o avião descendo ali descendo subindo e como vocês sabem tá trazendo alegria para nós é o que importa e enfim é eu tive que deixar ainda 90 em 30 euros de milhas né é eu tive que deixar 30 euros para mais 300 milhas ele é milhas limitada eles tem 300 milhas para mim andar que dá em torno de 400 quilômetros 450 aí tive que deixar mais 30 euros para mais 30 ali é 300 milhas e o que acontece também deixei quanto de calção foi cento e é não deu duzentos e oitenta e oitenta euros de calção mas 30 libras era é milhas 90 90 90 90 não 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 atenção vai ser devolvido 150 euros de 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 calção galera foi 150 euros de calção porque 30 milhas eles me cobraram né e também aqueles 100 euros eles me cobraram lá então foi 150 de calção mais 30 da milhas e mais 100 euros porque eu tenho menos de 28 anos é isso e esse foi nosso carro tá quebrando mó galhão né velho levando nós para todo lugar a gente andou olha quantos quilômetros a gente andou nós andamos para caramba né e que acontece é e vai levar nós para outro país país ainda né vai levar nós para master vai voltar para liverpool e vai para outro país né outro país aí na lista além da escócia né aqui onde nós estamos além de livro por nós vamos dar um rolezão lá em livro por em monster é na próxima nós vamos chegar no polo norte né onde o o papai noel tá né não quem sabe né no natal lá deve ser pouco frio né deve ser pouco frio aí tem que usar uma roupinha ali ó casaquinho toquinho de papai noel e aí sim ou então e olha galera tipo aqui é mão de via dupla vai e volta mas tipo só tem espaço para um entendeu mas não é o contrário é o contrário os carros sobem na minha direita aqui e nós descemos na esquerda mas os carros estão tudo estacionado na direita e para lá tá ligado tipo não faz sentido né é tudo errado né só tem um lá na frente que tá certo com a bunda para lá para como a bunda para cá né e mano que tu achou desse do vídeo anterior do bairro aqui esse bairro aqui é top bonito demais né então o carrinho sabe galera gostou do carrinho acho que sim né é um ponto zero galera eu mostrei que tá arranhado tá judiado mas é e o que importa é ele apitou que o pneu tá murcho mostrei mostrei tem que pegar isso aqui e eu não mostrei aqui o o tamanho do porta-mala olha aí o tamanho do porta-mala é grandinho galera ó vamos ver vamos ver tem que fechar para ver ter certeza aí ó já quem coube aí dentro ele entrou aí dentro para sair foi publicado né mas é isso aí galera espaçoso naquele pique e agora vamos lá vamos que a manda já tá chamando aqui ó vamos lá então partiu você vai dirigindo ou você tá nervoso então vamos lá vai de marcha vai tá inversão de marcha vamos lá com o piloto e eu sou com o piloto ou você trouxe a carteira sua habilitação tá trouxe trouxe eu não trouxe a minha esqueci a minha tá ali na carteira cadê sua carteira tá ali atrás mostra mostrou bagunça para galera eu mostrei então é isso aí vamos lá olha aí ó toma só abaixo freio de agora tá bom agora também não vale a pena é muito estranho trocar mais ficar esquerdo na moral vamos lá é vinte por hora é vinte milhas por hora aqui hein tá vinte tá vinte tá vinte não tá é da vinte milhas olha aí ó tá nesse lado que tá certo né é essa você vai ter que ir para a esquerda é essa ali ó onde nós saímos o joaquim tá todo bugado galera aqui tá muito estranho mano é isso será que pode subir pode não 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 pode sim pô ali sai mas não tem 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 saída ele ele foi trocar a marcha me deu um tapão na perna galera foi colocar na segunda tal em mim vai para a esquerda ele tá tudo bugado galera vai é mesma coisa tipo você tá na contramão você tá na contramão mas assim não tem escapatória tem que não tem você tem que ir agora você vai para pegar só esquerda e depois direito entendeu vai para sua faixa para alguém entrar aí tô ensinando ele galera ali ó eu justo eu tenho cuidado do carro carro ali também é isso eu tô com medo eu tô com como o carro tá no meu nome eu tô com medo da galera medo do que rapaz medo do que ó cuidado o busão o busão vai entrar vai acelera cuidado que eu acelera acelera mais acelera e eu aqui freando galera que agonia e tá frente toda hora olha aí galera tá ruim ó menino trocando macho é isso aí ó é muito estranho né você tá na segunda o carro vai morrer o carro 1.0 vai morrer ele não vai aguentar não deixa eu ver tá aqui no carro muito estranho né tá louco é eu tava aí eu tava vindo dali tá ligado tem que olhar lá também é eu vou esperar se ele passar espera se passar e choveu pode vir pode vir vai na manha eu tô com meu coração na mão aqui mas tudo bem vai na manha aí ó o hotel tá logo aí eita droga é o brian tem que entrar aqui cuidado droga é o brian galera aí ó chegamos aí ó pra encerrar o vídeo joaquim estacionando ele andando com ó tá bom é isso aí tá bom quer subir lá no morro olha olha o tamanho da voz me socou lá pra dentro tá bom bora siga vamos arrumar as malas e vamos ir tá bom bora siga 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 vamos ir